Aonde é que passam esses programas comunistas? Fazia tempo que eu não ouvia isso, eu já estava assim perdido na memória. Eu estava me sentindo vendo o prato. Bom dia a todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Hoje, trazendo um pouco da pesquisa e dessa história toda, principalmente porque o ano passado eu colaborei em vários projetos e eu, inclusive, apresentei alguns projetos meus para os próximos editais, se vocês quiserem ideias, o que não falta é ideia lá naquele laboratório. Eu trabalho com a história de vida dos atletas olímpicos brasileiros há 15 anos. Isso começou no meu projeto de doutorado. E, desde lá, eu nunca mais parei. Eu faço esses projetos com verba da FAPESP, que é a nossa agência maior de fomento à pesquisa aqui em São Paulo. E o que iniciou, o que me mobilizou nesse trabalho, na minha tese de doutorado, foi a relação entre o atleta e o mito do herói. E, naquele momento, para tentar entender um pouco como é que se constrói a identidade do atleta olímpico no Brasil, eu peguei atletas em diferentes momentos da carreira e vendo como é que eles constroem isso que a gente vai chamar de identidade, não só do ponto de vista do esporte, mas no esporte no Brasil. Isso foi o início dessa trajetória, que resultou em vários livros e um acervo hoje de mais de 700 entrevistas. E, agora, nós acabamos de receber uma excelente notícia que a gente conseguiu a verba para terminar as mil entrevistas que faltam. Coisa básica. E, nesses 15 anos de pesquisa, embora isso tenha começado com... Eu comecei pelos medalhistas, que resultou nos heróis olímpicos brasileiros, e, ao final do projeto que resultou nos heróis olímpicos, me chamou a atenção o fato de uma questão particular na trajetória olímpica brasileira, que era especificamente a trajetória das mulheres, que, embora tivessem o seu início em 1932 com a Maria Lenk, só foram conquistar as primeiras medalhas em 1996. Isso gerou um novo projeto de pesquisa, onde eu fui, então, em busca das mulheres, das 300 e tantas mulheres que representaram o Brasil ao longo dos Jogos Olímpicos. E, ao final do projeto, cada projeto desse dura, em média, dois anos, dois, três anos de pesquisa. E, ao final do projeto das mulheres, eu me deparei com a história dos derrotados, que, curiosamente, aqui acho que só o ciclista vai contemplar. E que, dos 1.872 atletas brasileiros que nós temos com história olímpica, considerando a soma das modalidades coletivas, nós temos 312 medalhistas no Brasil. Ou seja, a gente tem uma população de 1.500 atletas que tiveram uma vida não menos difícil do que esses que quase sempre são retratados como heróis. e que eles, talvez, representem a história e a trajetória do esporte olímpico brasileiro, porque eles são a massa do esporte brasileiro, que talvez tenham esse brilho efêmero dos fogos de artifícios que explodem de quatro em quatro anos, mas que, do ponto de vista da formação da identidade de outros futuros atletas, talvez eles tenham muito mais responsabilidade nisso do que os outros. Bom, eu trabalho com câmera, embora eu não seja cineasta, mas o registro dessas imagens se constitui hoje, talvez, numa das questões mais importantes desse projeto, porque vários dos atletas que nós já entrevistamos já morreram. E a gente abre a questão que desencadeia a entrevista é me conte a sua história. E a gente segue a trajetória do discurso do próprio narrador. Então, mais do que ter um questionário ou um roteiro prévio, a gente segue um pouco essa narrativa, isso mobilizada, óbvio, pela minha formação como psicóloga, e que eu também tenho a formação de jornalista. Então, acho que uma mescla dessas duas coisas acabou resultando nisso. Bom, ao longo desses anos de pesquisa, eu vi que não só a história do atleta é mobilizadora, mas as histórias que contam essa história não são menos mobilizadoras, que são as narrativas que constituem essa coletividade do esporte brasileiro. Então, eu vou tentar jogar um pouco da pesquisa nos projetos que vocês apresentaram. O pessoal que vai trabalhar com o SAC, da geração de 84, só me falta uma entrevista, que é o Renan. E eu não tive oportunidade a Florianópolis ainda, por isso que eu não entrevistei. Então, é muito interessante a gente ver, inclusive o Bebeto está nessa relação, porque o Bebeto foi atleta olímpico também. Então, eu tenho já 12 histórias a respeito de uma única medalha. E quase nenhuma delas converge. Então, acho que isso é uma coisa interessante de a gente pensar que, quando a gente trabalha com memória, a gente não está atrás de verdade, porque cada sujeito tem um quinhão dessa verdade. E, como num mosaico do Miró, a gente vai depois ter essa composição que, aos olhos de uns, parece quebrado e, ao passo que, aos olhos de outro, isso se configura como uma obra de arte. E, no caso específico dessa medalha, dessa geração de 84, ela traz coisas fundamentais para a nossa história, porque, na composição dessas histórias, a gente observa algumas questões. É uma geração que mobiliza e que desencadeia todo um processo importante para o esporte brasileiro, não só o voleibol. Que eles são a locomotiva da profissionalização no Brasil, eles são a locomotiva da teoria de treinamento esportivo. Então, quase todos eles falam do quanto eles foram cobaias de treinamento, quantos deles hoje estão estourados, inclusive, fisicamente, por conta disso. Mas é, sem dúvida alguma, uma geração que dá o start para as disputas de poder em função do dinheiro no esporte. Se existe alguma coisa que está por trás da perda daquela medalha, foi a incapacidade dos dirigentes em segurar a vaidade daquele grupo naquilo que dava visibilidade. Eu sei que o foco de vocês é o SAC, eu sei, mas são muitas histórias contadas ao longo desses anos e que, talvez, hoje eu goze de muito respeito entre os atletas, porque, ao longo de todo o meu trabalho, eu tentei ser fiel àquilo que o narrador me trazia. mais do que, ah, ele te sacaneou, ele te roubou, ele te passou a perna, seja lá o que for, foi uma preocupação constante de respeitar a narrativa e a trajetória que aquele atleta queria dar. E, talvez, eu entenda por que o Servilho falou isso ontem. Porque, quando eu entrevistei o Servilho, as minhas entrevistas duram, em média, uma hora, uma hora e meia, embora do Joaquim tenha durado oito, do João Avelange, esse ano, antes dele ficar internado, foram mais oito horas também de entrevista. Mas, do Servilho, foi uma entrevista que durou dez minutos. E uma coisa que chama a atenção do Servilho e de outros atletas é o quanto eles vão ficando mobilizados por aquilo que os meios de comunicação fazem com eles. Então, quando você fala assim, eu queria que você me desse uma entrevista, então, a gente observa um discurso preparado pelas assessorias de imprensa para responder exatamente aquilo que a gente, a imprensa, quer ouvir de uma forma geral. E é depois de vários minutos que eles conseguem ter uma relação de confiança com a gente e com a câmera, no sentido de abrir as suas almas para trazer aquilo, talvez, que a gente queira captar e apresentar deles. O que aconteceu com eles é que ontem, no início ele foi meio de supetão, deu uma parada, os outros falavam, mas, de repente, ele fugiu a palavra... Para falar de novo. Para falar de novo, aí começou a se soltar, porque no início ele ficou meio reticente, se guardando ali. Depois que ele soltou um soco. E comigo foi muito curioso, porque comigo ele falou uns... ele não falou mais do que dez minutos, e eu tentei de diferentes formas fazer a pergunta, a mesma pergunta, mas... E aí, quando eu falei, bom, então, tá bom, obrigada, e desliguei a câmera, ele falou, só isso? Eu falei, não, mas se você quiser, a gente começa de novo. O que você gostaria de falar? E aí, quando eu ligo a câmera novamente, ele fala mais 40 minutos. E aí ele traz, por exemplo, essa experiência dos anos 68, dos Black Powers, dele junto com o George Foreman lá, e ele não entendia o que o George Foreman estava fazendo, que contrapunha os atletas, o atletismo, enfim. Entendo que cada um dos seus projetos, mais do que retratar o tema em si, ele é uma obra que retrata um contexto. E a questão, e a contextualização, no meu entendimento, é uma coisa fundamental, por exemplo, do trabalho do Rogério Sampaio, o projeto do Rogério Sampaio. O Rogério foi meu sujeito da minha tese de doutorado, que desencadeou depois o projeto dos atletas olímpicos, dos heróis olímpicos. E essa disponibilidade da fala vem cercada de muitos cuidados, por exemplo, como a morte do irmão dele, que foram várias entrevistas até falar que não foi uma morte qualquer, mas foi um suicídio. E o que esse suicídio representou depois na trajetória dele próprio e as implicações disso na formação que ele tem depois de outros atletas. É impossível falar, por exemplo, da trajetória do Rogério sem falar de todas as artimanhas políticas da Confederação de Judô naquele momento, os anos de reclusão que ele e o Aurélio vivem por conta das brigas políticas, o retorno dele triunfal e uma semana que ele teve de treino para reconquistar a vaga olímpica, que ele tinha deixado de usufruir por dois anos. Esses fragmentos de história dão uma ideia para a gente do quanto algumas coisas mudaram e do quanto outras coisas não mudaram. Eu tenho entrevistas de sobreviventes, porque os caras já estão quase 100 anos, dos jogos de 1936 e de 1948. Eu entrevistei algumas pessoas de 1936 e de 1948 recentemente. Se vocês estão falando de que o Prudêncio já é esquecido, vocês imaginam o que é resgatar a memória de pessoas que não tinham a televisão para registrar os seus feitos. E a gente sabe que a narrativa do esporte contemporâneo hoje está diretamente associada a essa forma de registro que é a imagem em movimento, que é, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de ter os saltos do Ademar, o registro dos saltos do Ademar. A gente tem fotos do salto do Ademar, mas a gente não tem essa preciosidade que é um movimento que vai gerar o slow motion, por exemplo, em que a gente vê a perfeição do gesto, que, mais do que do ponto de vista técnico, é um ganho estético. Porque, quando eu vejo o Ademar saltar ou quando eu vejo o Joaquim correr, para mim, eu consigo ver muitas coisas ali correndo que não só o Joaquim, mas eu vejo a plástica do gesto do Joaquim, que aquilo me emociona. Mais do que... Claro que a medalha do Joaquim é um feito glorioso, mas, quando eu vejo o Joaquim correndo, eu vejo quantas pessoas ainda hoje se espelham naquilo sem associar essa pessoa que ele é aquilo que ele realizou. Então, cada um dos projetos, eu fui lembrando das entrevistas que eu fiz com esses caras e o que eles me trouxeram. Eu demorei oito anos para entrevistar o Rodrigo Pessoa. E consegui fazê-lo porque, no ano passado, eu fui a um congresso na Alemanha e um professor da Bélgica falou assim, você vai ficar na minha casa até a gente conseguir encontrar com ele. E foi um trabalho de detetive, primeiro, para descobrir onde é que era o Aras dele, e depois, assim, nós acionamos todas as nossas redes de relação porque a gente não conseguiu passar da assessoria de imprensa dele. As assessorias de imprensa, elas montam umas blindagens em torno que eu não consigo entender a que leva a isso. E foi muito espantoso porque a entrevista acabou sendo no Aras do Doda e da Tinonassis lá na Holanda. E, quando ele sentou para conversar comigo, aquela disponibilidade toda... Ele falou assim, mas eu não entendo por que você demorou tanto para falar comigo. Porque eu estava aqui, como é que você não chegou em mim? Eu falei, é, porque parece simples, mas não é. E, veja, quando essa figura sofisticada começa a colocar isso tudo que representa a derrota do Balobê em 2000 e depois a medalha de 2004, eu consegui ver, talvez, a dimensão da grandeza e da dor daquele cara, quando ele fala sobre tudo isso, e ele me diz assim, eu fiquei deprimido seis meses com a derrota de Sidney. E essas coisas a gente não... Ninguém não aparece porque a identidade do atleta, ela está ligada de forma indissociável ao mito do herói. E por que isso se dá? Porque isso não é contemporâneo. Isso é lá desde sempre. Porque o herói é aquele sujeito que transita entre a divindade e o humano. Ele não é divino porque ele é mortal, mas ele é mais do que humano porque ele sai da média. E o feito dele fica registrado. Então, por isso, tanto apelo à figura mítica do herói quando se faz produções a respeito do atleta. Quebrar um recorde não é para qualquer um, gente. A gente pode ter sido do esporte aqui ou não, mas correr 100 metros em 10 segundos, não falo nem 9 pontos alguma coisa, que já é a marca atual. saltar, correr, dar um hipom, isso é para qualquer um. E, ao mesmo tempo que a imagem parece dizer para a gente que aquilo é fácil, é aquele gesto que vem carregado da emoção dessa conquista que perpetua esse momento na nossa memória e no registro da história do esporte. Se eu falar do Guilherme Paraense como o primeiro atleta brasileiro a ganhar a medalha, mas o que fica do Paraense? Não é só ele ter ganhado a medalha de ouro, mas foi ter cruzado o oceano em 40 e tantos dias, chegar em Portugal, ter as armas confiscadas, seguir de trem, chegar em Antuérpia há dois dias, ir lá, barganhar munição. É muito mais do que só lá dar um tiro. Eu lamento muito quando vejo filmes ou alguns documentários sobre atletas que acabam pegando ou o fato em si, a medalha ou a grande performance, ou o fato de eles terem pobre, miserável, desgraçado. E isso, então, desculpa, pobre, desgraçado, miserável, todos eles são. Porque quando eles se submetem a ter a vida que eles têm, a desgraça é comum a todos. Porque a vida de nenhum atleta é fácil. Nenhum atleta chega ao pódio ou aos Jogos Olímpicos sendo apenas médio. Não dá para ser médio. O atleta mediano é aquele que fica nos campeonatos estaduais. Aquele que perde a vaga por um décimo ou centésimo, como aconteceram vários agora em Londres, é isso que separa esse ser comum desse ser heróico que acaba sendo transformado o atleta quando ele se torna olímpico. Eu estava aqui anotando quando você falou dos Jogos de Moscou. Eu tenho um orientando meu que fez uma dissertação sobre a participação do Brasil nos Jogos de Moscou e a relação do Brasil diante do boicote. E, veja, quando a gente começa a tratar com as histórias pessoais, é impossível a gente não ver a relação dessa história com o momento histórico em que esse sujeito vive e com as condições políticas, econômicas daquele momento. Os Jogos de Moscou marcam a ascensão do esporte feminino no país. Então, a gente observa, se a gente for olhar a curva do esporte olímpico, a gente teve 32-1, 36, 4 ou 5, 48, 11. 11 é o pico da participação feminina antes da ditadura. E aí, quando começa o regime militar, a participação feminina vai para a sarjeta. Então, a gente tem uma mulher em 56, uma mulher em 60 e uma mulher em 64. E os Jogos de Moscou dão, de novo, o trampolim para o esporte feminino, porque, por conta do boicote, as mulheres passam a ocupar as vagas dos países que boicotaram os Jogos de 80. E de 84 também. E a competência da preparação acaba dando a elas essa garra para pegar e assim, não, daqui eu não largo mais. E aí a curva é ascendente e preparem-se homens, mas, lamento dizer, mas a partir de 2016 as mulheres ganharão mais medalhas, porque é só ver, é só ver as coisas que estão acontecendo. Então, esse discurso que o atleta traz, a gente vai ver subjacente, esse discurso do momento em que acontece, em que Estados Unidos pressiona o Brasil, vocês têm que vir junto no boicote, coisa e tal. E ele fez todo um levantamento dos jornais da Folha e do Estado, de dezembro, quando anuncia o boicote, a invasão... Na verdade, ele pega do momento da invasão do Afeganistão e a criação desse discurso do boicote americano até a execução dos jogos. O Brasil tinha um excedente de grãos imenso naquele momento, e ele não conseguia desovar isso. E, com o boicote feito pelos americanos, os soviéticos precisavam de grãos. E aí o Delfim Neto sai assim, não, não temos nada a ver com isso, porque esporte é uma coisa, a política é outra. Então, nós vamos, sim, prestigiar os Jogos de Moscou, porque, acima de tudo, o espírito olímpico... E o Major Padilha é o único cara que, efetivamente, tem esse compromisso com esse discurso olímpico de que política é uma coisa e esporte é outra, a ponto dele não querer as vagas abertas dos países que boicotaram e do que o Brasil se beneficiou. E, veja, o Brasil teve duas medalhas de ouro no iatismo, nessa edição dos Jogos, por conta do boicote. Porque os principais adversários dos brasileiros não estavam nessa prova. Bom, eu ouvi aqui muitos de vocês falarem em espírito olímpico. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma meia-culpa pública, porque eu era o editor de esportes da Folha e contei isso até para o Silvio, porque as pessoas lêem, fazem uma pesquisa, mas não têm ideia do de trás. Nós nos negamos a ir a Moscou. A Folha não mandou nenhum enviado especial, não por causa do boicote, muito pelo contrário, porque havia uma negociação do sindicato que, pedindo adicional de viagem, noturno e tal, estava em plena negociação, e, se a gente fosse, o sindicato se sentiria enfraquecido na negociação com os patrões. Não foi ninguém e fizemos um caderno diário, que foi brilhante, com o Edgar Alves, que você vai entrevistar, com o Roberto Salim, contratamos um ilustrador, o Jaime Leão, brilhante, que fazia as capas. Fizemos um cadeiro com cara de Jornal da Tarde, com capa, tipo Jornal da Tarde. A edição normal tinha umas quatro páginas, nós ficamos com oito ou doze. Porém, quando acabou, aí sim, uma retratação, quando acabaram os Jogos de Moscou, eu fiz uma primeira página, com a foto do Major Padilha, em oito colunas, e um textinho embaixo, e o título foi uma brincadeira com o personagem que tinha o Jô Soares, vai para casa, Padilha. Coloquei, vai para casa, Padilha, em letras garrafais, e um textinho, mas, Jô, você já contribuiu muito para o esporte brasileiro e tal, mas está na hora de pedir o boné, vai para casa e tal. Isso me custou uma demissão, porque o Otavinho Frias estava indo embora. Tudo bem, tudo normal, a predição de mão, tudo normal. Porque, para mim, era normal aquela primeira página, naquela capa, mas fugia completamente, ia de agramação, da flor e tal. E foi uma certa molecagem com o Major Padilha. Então, estou fazendo aqui um meia-culpa em público, que é um homem que não merecia essa brincadeira. Mas, Trajano, quando você fala isso, para mim fica claro o quanto a mesma história tem várias versões. Porque o mesmo atleta que pode ser...